Fui ameaçado por aproximadamente 100 mil pessoas, verdade, aí o que aconteceu, eu trabalhava nessa época, e eu tinha meu Instagram, minhas coisas normais, e eu não, tipo assim, quando eu entrei na internet, eu não levava nada dessas porra sério, eu sentava aqui e tacava o foda-se, pra mim internet era internet, vida real era vida real, nessa época aí, tipo, eu falava, mano, eu separo totalmente os dois, tá ligado? Aí o que aconteceu, os caras começaram, eu fiz uma pergunta lá no clipe lá do Favela Vive, né, os caras ficaram falando, né, que morreu mais um negro hoje, não sei o que, eu falei, ah, mas é só negro que morre? Porque, tipo assim, os caras ficavam, tipo assim, falando como se fosse só negro que morria lá na favela, que na favela tinha morrido moleque lá, mas eu nem sabia o contexto do bagulho, nem sabia que era um moleque, peguei e reagi pro que os caras pediam. Aí eu, infelizmente eu soltei essa bomba, porque o meu computador na época era uma bosta, não tinha nem condição de editar porra nenhuma. Então o que que eu fazia? Eu cortava os espaços sem áudio, né, no editor, renderizava e jogava no ar. Eu não via se eu tinha feito cagado, não dava tempo pra refletir, eu só assistia o vídeo depois que tinha ido pro ar. Aí eu assistia o vídeo depois que foi pro ar, já tava na merda mesmo, eu falei, mano, já que tá na merda, foda-se, vou deixar. Já que tá no inferno, abraço capeta, tá ligado? Só que isso aí virou um regaço na minha vida, velho, tipo, mano, foi mais de 100 mil pessoas me ameaçando, o Instagram até travou, brother, o cara mandando foto de arma lá na favela com um fuzil, não sei o que, né, vai te matar, vai te matar. Aí eu falei, cara, eu acho que esses caras me entenderam errado, porque eu não sou racista, tá ligado? Eu só fiz uma questão que não foi um sentido literal, foi uma coisa assim, que tipo assim, morre gente branca, por exemplo, teve uma mulher que perdeu o seu filho, ela tava lá, ela morava na favela, é branca, o que que ela fez? Ela entrou na frente do filho dela quando tava tendo troca de tiro, levou um tiro, queima a roupa e morreu. Alguém falou? Ah, mas aí é... Ninguém falou, ninguém falou, mas é tipo assim, ninguém fala, eu vi numa mídia bem, tipo assim, bem assim, irrelevante, irrelevante socialmente, entendeu? Eu vi isso aí numa mídia bem irrelevante socialmente, só que eu nem falei nada, inclusive eu falei assim, eu acho que eu postei no Twitter, mas eu não tenho relevância no Twitter, não gosto daquela rede social. Aí o que aconteceu? Aconteceu isso aí, cara, aí os caras me ameaçou, me ameaçou, aí eu comecei a me remoer, inclusive eu chamei um amigo meu negro, né, pra participar de um vídeo meu, aí o cara começou a falar que não ia, que eu tinha que pedir desculpa, que não sei o que. É, aí eu falei, porra, então devo tá errado mesmo, caralho, então fodeu. Aí eu peguei, comecei, tipo, ia pro emprego, ia chorando, tá ligado? Ia chorando pro meu trabalho, ia, tipo assim, tava triste pra caralho, porque era algo que eu realmente não, assim, nunca fui porra nenhuma disso, velho, aí eu ia chorando, mano, eu ficava chorando, eu pedi demissão, brother, eu trabalhava numa rádio, foda. Cheguei e falei, mano, eu me demito, eu não quero mais vir, eu não aguento mais, tá ligado? Entrei numa deprê do caralho, aí eu fiz um vídeo lá pedindo desculpa, chorando, com incentivo do meu pai, também meu pai chegou e falou, filho, pede desculpa, tal, isso que eu nem ganhava porra nenhuma com o YouTube, velho, porra, porra nenhuma. Aí eu falei, tipo, pá, eu só vou pedir desculpa se eu realmente sentir que eu devo, né, velho. Aí eu realmente, tipo, pesquisei sobre o menino que eles estavam falando na música, que tinha levado o tiro, pesquisei sobre a história, porque, tipo, esses caras cantando, você não ouve direito, mano, é só, é, tá, 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 eu só ouvi essa porra aí, tá ligado? É militante esse caralho. Aí eu já, aí eu já, tipo, já falei, ah, porra, quanta música os caras falam isso, tá ligado? Mas aí eu vi que é... Faz quanto tempo isso aí? Dois, três anos, velho. Dois, três. Dois, três. Dois, três. Obrigado.